Fala pessoal tudo bem com vocês nesse vídeo eu vou ensinar vocês aí como é que você consegue fazer todas as etapas do novo tutorial do jogo tá é uma das etapas bem simples de fazer então a gente vai começar com o nosso vídeo agora vamos lá então pessoal quando você entra no primeiro jogo provavelmente vai ter algumas missões para você fazer sobre o modo tutorial beleza quando você aperta a tecla I de igreja vai aparecer essa janela aqui e aqui na aba Quest você irá encontrar uma missão tá a missão promete não deve ser igual a minha mas eu me que já fiz a primeira etapa beleza mas vou deixar uma foto para vocês aí como é que é o título da primeira etapa a única coisa que eu gostei é que ele pede para você é apertar as teclas a s d e w 10 vezes e quando você faz isso você já completa a sua primeira etapa a nossa segunda etapa é você encontrar um quadro né o fai de faz ali e você me deve estar se perguntando aonde que eu vou encontrar esse quase tem muita gente que vai rodear o rápido jogo e não vai encontrar o quarto né isso aqui não se faz no rampes vocês fazem no modo tutorial tutorial ou você pode apertar contra o ar e direto para o tutorial do jogo tá para quem não sabe o tutorial seria esse quadro e tá com o livro e aberto na mão dele beleza ou você também pode escrever barra tutorial que você vai diretamente para o modo tutorial o pessoal eu cheguei aqui então quando você entra no modo tutorial aqui na frente você vai encontrar o quadro e tá que você precisa interagir com ele você aperta e para conversar com ele e a missão completa a nossa próxima missão aqui é para você checar o Sebastian feed e é essa caixa aqui que tá mostrando aqui do lado tá pessoal aqui do outro lado temos o nosso cavalo e do outro lado temos aqui a caixa você vai trazer com essa caixa e você vai completar a missão a nossa aí a nossa próxima missão ele pede para você coletar sunlight bubbles é lógico que você não vai trocar de mundo né você vai formar sunlight bubbles através do tutorial então se você for que pode fora vocês vão encontrar sunlight bubbles é ó tá vendo só isso aqui ó essa florzinha aqui que vocês estão vendo essa notebook ao gerassol vocês vão tentar pegar 7 e com isso você vai completar a missão completou a missão você vai ter que voltar naquela mesa e você vai ter que reabastecer vai passar com essa mesa aqui agora você vai captar esse item que custa 7 sunlight bubbles você vem aqui que grafita com isso você enche o pote e comprar da missão aí a nossa próxima missão é você encontrar o Sebastian você bate para quem não sabe aquele cavalo que os iniciantes têm equipado né que te dá 65 de velocidade de movimento como é que você vai saber exatamente aonde tá esse Sebastião você tem que andar pelo bioma tá pessoal então aí você irá encontrar uma construçãozinha e o cavalo vai estar dentro dele ó por exemplo aqui eu já encontrei ó esse é o cavalo que vocês precisam encontrar ele vai estar ele vai estar cercado de sunlight bubbles você vai conversar com Sebastião e a missão vai completar agora a nossa próxima missão é minerar shape stone or então você vai ter que minerar 8 shape stone e para você encontrar o shape stone você vai encontrar esse tipo de tipo umas rochas com shape stone né você pode tacar o laser ou você pode tacar a sua própria bomba e pegar como vocês podem ver já complete a missão e agora a nossa próxima missão é você craftar Sebastião Showers e é ferradura então você vai botar aqui no vilarejo e vocês vão interagir com essa mesa aqui que ela tem uma ferradura em cima flutuando vamos conversar com ela e aqui vai pedir para você você craftar as ferraduras ele custa 8 shape stone que foi que você minerou vem aqui acreditar e pronto você conseguiu completar sua missão agora nossa próxima missão pessoal ele ele pede para você montar você só precisa equipar uma montaria qualquer certo pode ser bate ou outra montaria que você já esteja equipado apertar a tecla Z e ele já completa a missão beleza pessoal agora nossa próxima missão aqui limpe uma corna uma história de pote que aí no caso você colocar um terreno então você vai procurar um terreno vai colocar a sua casa aqui ó por exemplo a minha pronto já coloquei e você completa a missão agora ele pede para você abrir o op de novo vice-craft paint que é uma mesa de iniciantes então você vai interagir com essa mesa e você vai completar ela aí a nossa próxima missão é você craftar o bebê shop então você vai interagir novamente com essa mesa e você vai captar esse bebê shop que custa 10 e pistone em que grafita ele e pronto a nossa próxima missão agora é colocar o bebê shop então que você vai fazer se você tiver na sua casa beleza você vai apertar sabe você vai apertar B e você vai procurar o item que você acabou de captar que seria aquela mesa de barbearia né então você vai apertar botão direito vai equipar aqui nos slots e você vai colocar em algum lugar da sua casa pronto colocou na sua casa e agora você precisa interagir com a mesa vou interagir com a mesa e com isso a missão completa a nossa próxima missão agora é você encontrar o Wesley lá no Medieval Highlands para quem não sabe Medieval Highlands seria o bioma dos cogumelos e seria esse bioma verde que vocês estão vendo tá então vocês terão que ir lá naquele bioma e encontrar o Wesley aqui pessoal eu já encontrei o Wesley certo se você quer encontrar ele de forma mais rápido você pode apertar a tecla N e você precisa encontrar algum outro post para quem não sabe onde post seria essa construção aqui ó tá vendo só temos um outro post aqui 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 e aqui beleza isso é um outro post você consegue encontrar o Wesley nele então quando você chegar aqui você vai conversar com esse Wesley e a missão completa e a nossa próxima missão ele pede para você agora completar uma dungeon então você vai ter que apertar M ver aonde tem danos né e você vai ter que matar apenas o boy você vai lá termina e pronto você já conseguiu completar sua missão agora nossa próxima missão é você equipar o item é lógico que é só você pegar um equipamento seu que você esteja equipado tirar do seu personagem e voltar novamente e a missão completa a nossa próxima missão é você usar o seu coletor de itens então os itens que você pegou através de uma dungeon você vai usar na sua casa no meu caso aqui ó eu posso usar o próprio o spawn do jogo né vim aquele coletor de itens que é o de collector e você vai reciclar o item que você pegou através da dungeon você vem aqui colete ao e pronto a nossa missão foi completada a nossa próxima missão agora equipar o Apple Style que é você equipar um estilo de algum equipamento pode ser da arma pode ser o chapéu ou pode ser o rosto então no caso aqui vou equipar do da minha arma o que você vai fazer você vai apertar letra C você vai clicar em cima da do equipamento que você quer tá pode ser chapéu arma ou rosto e agora vai aparecer uma lista de skins caso caso você queira usar certo e você escolhe aí qual que você deseja eu vou trocar aqui ó cliquei troquei beleza agora ele pede para você visitar o hub e como é que você visita o hub você pode segurar a letra H para voltar ele vai fazer um tipo um ritualzinho certo ou você pode apertar Ctrl A e voltar aqui no hub que seria o mundo do meio então vou segurar o ritualzinho e vou voltar para o escape ao fazer isso as suas missões do modo tutorial estão completo beleza pessoal então se você gostou do vídeo deixa seu like se inscreva-se compartilhe com seus amigos e também deixe um comentário aqui nos achados do vídeo eu vou ficando por aqui então e até o próximo vídeo fui eu vou ficando por aqui então 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 eu vou ficando Obrigado.